Tá, vamos pegar aqui... Pode ser reposição... Não, na verdade pega... Dinheiros. O coração invernal congelado, urso elemental. Mais do que um mero urso, essa criatura elemental tem todo orgulho e fúria da sua vasta e acossada terra-mãe, destiladas em sua forma colossal e gélida. E agora temos a capa de cristal. Essa névoa rodopiante de cristal e gelo é passada de geração em geração por todas as rainhas Khan e serve para envolver e proteger as tizarinas das ameaças externas. Armadura mais 6, chance de sucesso das ações de heróis e inimigos, menos 10%. Tempo de recuperação de ferimentos, menos 1. Defesa cor-por-corro, mais 6. Resença global, 10%. E toda vez que soltar magia, a gente vê resença dano, mais 20%. Aparentemente. Resença de Kislev. Um herói de Kislev. Forma! Não se escute. Um sombra do meu palco. Goyar! Kislev foi escolhido. Loiar de Kislev. Eu aceito apenas os homens lóbulos. Eu não vou sofrer os homens. Nós não tivéssemos? Seria bom pegar a legião de grifos, né? É uma cavalaria melhor que o lanceiro alado. Em muitos aspectos. Eu não tinha liberado a versão dela com o machado também? Acho que não. Bom, esse dinheiro eu vou gastar então para melhorar Kislev, cidade impenetrável. Desde então, a cidade de Kislev prosperou como nunca antes, criando elos comerciais contra as nações, se tornando cada vez mais forte, se espalhando pelas montanhas e fronteiras do mundo até a distância de Katai. Sua influência cresceu assim como a estatura de cidade. Os engenheiros e arquitetos de todo o mundo vieram até Kislev para levantar templos, pontes e muralhas. Encantados pelos costumes distintos dos povos Kislevitas, que vão desde os períodos antigos dos chefes Ungol e nobres gospodários. Kislev se tornou uma cidade única e a cultura é como nenhuma outra que no velho mundo. É isso aí, agora que pegou o level 5, pode tirar esse daqui. Ah, esse aqui pode deixar. O Urso... Espera aí, espera aí, espera aí. Acho que esse Urso aqui dá para substituir, velho. Puxa sua obediência a mim Eu não vou cumprir nenhum comandante 2.400 Ah, não sei se quero colocar esse urso aqui. Ah, vou colocar, velho Vou tirar um desse daqui, já estou com muito arqueiro Deixa a Catarina no trono dela, bicho Nunca cumpre G.R.R. me chama Moving Come forward Puxa sua obediência com choro Ameaça interna ou externa, expor corrupção, se a gente já tinha visto Alguma novidade aqui? Flotilla Ah, Wolfhard Chosen Então É É É Cool Aparentemente não Aparentemente não E É É É É É Bom, bom, bom. Bom, finalmente estou pegando a cidade dos vampiros, nossa. Bom, 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 bom. 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 Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. 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 A Guarda do Gelo preferiria ser protegida pela própria Guarda do Gelo Barão da Mãe da Mãe Eles são uma pessoa Eu acho que só mais uns dois desses já dá pra brincar com alguma coisa aí Eu ia pegar Cavalaria, mas como eu não liberi ainda Eu acho que eu tenho que pegar a Legião dos Grifos normal Mas o problema é que pra recrutar uma 10 kg pelo Global é 2200 Baratinha Reb-Horse! Me escuta! Está difícil? Você está bem-me aqui, amigo O que será... Bretonnia me manda! Acabei de lembrar disso também. É brincadeira, viu? Aproque-se amigo e faça sua oferta. O que será feito? Senhor de Bretonnia, Bem-vindo à Bretonnia. Eu acho que sim. Lendrick, permita-se a nação chamada Kislev. Eu sei! Para a sabedoria da Valeia! Ah! Boa! Beast Wizard! Beast Wizard! Beast Wizard! A compostagem... Para mim... Thank you! Worthard! Tem Himself new jakianos! pra confederar o post-out, né? Vai demorar esse negócio de juntar seguidor. O Azazel tirou férias pra o post-out continuar vivo? Cara, então, nessa campanha aqui, eu falei a gente na live passada, é muito estranho. O Azazel passou em Norsk, ele desfilando, não atacou ninguém, até que eu vejo o Norsk de um canto a outro, ele abandonou a torre de crack e simplesmente foi embora. Eu não sei onde ele foi, mesmo. É a nossa responsabilidade para vanquish o mal. Só sei que eu aproveitei para pegar a torre de crack dele lá e estou de boassa. A ameaça, assim, vindo direto para a gente aqui, está bem longe de acontecer. Tô chegando aí, Vlad, para acabar a festa. Até o Vlad está meio dormindo agora do nada, velho. Estava mó agressivo antes e parou. Acho que foi, cara, porque ele passou desfilando lá em Norsk. Eu ainda não consigo acreditar que esse cara está vivo, sério. O Baitoni tinha chutado ele de tantas formas possíveis e deixou o cara ficar forte de novo. O Baitoni tinha chutado ele e colabou. A Sla.Nash Fashion Week é tipo a festa da G.K. Então né... Deve ser tipo isso mesmo... Se não, pior... A Seda de Sigmar foi de como se bebes As diferenças religiosas fizeram os humanos se matarem antes do portuíro se matarem eles Eu sou a Seda de Chisner... Meu papel... Minha decisão... A Seda de Chisner A Seda de Chisner A Maderland nos luta como um! Apenas o que precisamos... Ninguém vai perguntar... Impérvio... Esse indivíduo não dá conhecimento ao Mildi... Vamos ver se fisicamente nos combates durante as batalhas... Liderança mais 10... Boluja de vestida mais 10% Ok... O Moleto da Sorte... Dizem que aqueles que portam o Moleto da Sorte enganam o destino... Pelo menos temporariamente... Essência física mais 7% É minha! A Seda de Chisner Ela está vivendo em sua... Ele está vivendo em sua... A Seda de Chisner É minha! 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 Eu juro que vou juntar o dinheiro que eu preciso para reclutar a consagrada lá! Kislev a escolher! L Doral! Mágica! Fomento o pioneirismo Com certeza não quero fazer amizade com os erros da floresta Orson, agora, pelo Cometa, aqui A mudança está chegando Acelerar o processo Abandonar um pouco essas fazendas para isso Sem a árvore não vai fazer muita diferença mesmo então A vida antiga faz a pena A facção do Egg voltou? Foi? A facção do Egg voltou? Quem? C Portal O agiu Aced Tô achando que nessa campanha, pra minha tristeza eu vou ter que acabar atacando a Teoloren de novo, senão o Império nunca vai ficar em paz. 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 Zargar! Zargar! O que está deixando ele? O que está deixando ele ser um líder? O urso simplesmente ele sai da terra pra te assombrar a noite, então se você vem na TV passando urso ou coca-cola fazendo merchan, assiste o comercial, senão esse bicho vai te caçar a noite. E temos aqui também as nossas fotarias novas, que acho que a gente não chegou a mostrar. Nossa guarda creme de bardiche aqui, gente grande. Nosso melhor gente grande em questão de fotaria. Guarda creme de escudo, boa pra tancar. Eles vão cair antes de eles. Achei a guarda do gelo de Glyph. Os arremessadores de gelo também não mostrei, acho que eles arremessam a Zagaia com o lance de gelo. E acho que é isso. Vamos lá. Só escolher um alvo. E aí Ia ficar horrível nesse bicho como montaria, velho. Você nem ia ver ela. Certo, eu vou fazer uma vez aqui. Eles usaram o brilho pra acreditá-los! Cuidado em nós! Continua em nós! Fica em voz, velho. Fica em voz, velho. Atição avalada! Lvo-lvo. Carte! Carte! O que é isso? Os cães estão novos, Kislev! Eles ainda não tem nenhum monstro! Kislev está novos, Kislev está novos! Kislev está novos! Vem com honra! Ataca, comrade! Vem com você, Kislev! A Cátarine nada mais é do que a Elza que governa o país. Parece que o castelo sozinho que a Elza fez. Sim, eu fiz! Mantenha! 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 E aí, mano? Mantenha! 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 Eu sou o Kislev! Mantenha! 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 Pega, Totó! Pega! O que eles fizeram? Vem com o deserto! Muita força! Vem com o missão! Vem com a missão! Vem com o��o! E para a Magerlândia! Para a Magerlândia! Vem com as minhas! Eu estava aqui com o momento épico com a Duvansfera O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é minha vitória? Vamos levar o meio de um tamanho e o efeito vai ficar mais forte. O que mais temos no repertório? Os gaviões. Aperte o meu caminho! O que será que você vai fazer! Aperte o seu avião! Aperte o meu caminho! Aperte o seu avião! Aperte! É o meu caminho! Seguindo os poderes de Avatar Pedra Gelo Gelo Ah! 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 Postmaiden Iscarp Marcha com a boração Sente o vento Mantenha o vento Mantenha o vento Ataque o vento Mantenha o vento Ataque o vento Vem, guerreiros Eles morreram Aparecer o vento Ataque o vento Ataque o vento Vem, guerreiros Nos levando É, o vento O vento Ataque o vento Ataque o vento 19 pra lançar Caraca Apoio da tumba vim. Nós estamos em frente! Vá! Carina avançando! Estão preparando! Vá! 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 Foi divertido! É minha, por direito! Sarina Catherine de Kismet E vamos colocar o Santuário de Cristal Já que ela melhora essa magia Que afeta todos os aliados em volta dando resistência a dano Construtos são criados do próprio gelo Protegendo os corajosos soldados de Kismet E do avanço dos inimigos Parece roubado Minha rola, minha decisão Inviolável, nunca seja abalada Nunca seja desonrada Nunca sucumba ao inimigo Armadura mais 3 Uma arma Boris Bem-vindo pra cá Dimitri ainda está recrutando Você daqui a pouco está na hora de montar um exército, hein amiguinho Marche Vem-vindo pra cá Não excluca Não excluca Não excluca Não excluca Autoridade O Vlad já tá querendo paz mano, nem comecei a bater nele ainda Lembrando o caso do PM que perdeu a mão para ajudar uma mina de violência doméstica e no fim a mina continuou com o bandido Clássico né, clássico Esse eu diria que é o suco do Brasil, esse tipo de coisa E não me surpreende coisas assim porque eu já vi casos muito próximos exatamente assim A pessoa tava lá no relacionamento, merda Que sofria diversos tipos de problema e toda vez que terminava acabava voltando Eu já vi muito já De alguma forma tem ser humano que gosta de sofrer, eu não sei É tão fácil você pegar um relacionamento normal Sério Tem muita gente normal por aí Não é difícil E boa parte dos problemas também tem tratamento, é só que eles vão resolver Tá gigante, escandaloso A gente tem aí o senhor já de Stirland e o senhor de Tanabek lá no final do fim do Império E Balthazar Gueldt sendo derretido Daqui a pouco eu vou chegar ali Não pretendo pegar as cidades ali de baixo, mas eu vou chegar ali Então eu vou expulsar o Skrag e esses reinos fronteiriços daqui Se pegar o Muti eu vou te bater É bom correr mesmo Cara, eu não sei qual é a história desse gigante do Império Mas é um personagem lendário Então Se criaram Faz sentido estar ali Mas realmente eu não sei quem que é É bom correr Eu nem tô muito motivado a atacar os desertos do Caos Adequado do clima Adequado Dá pra fazer nada Minha reposição já é horrível Quem dirá é só pegar uma cidade ali em cima Parece que meus pais vivem 33 anos de idade de casar agora que meu pai tem 63 e continuam brigando por tudo A briga faz parte Quem fala que namora e é casado e não briga Não tá vivendo Porque meu Pessoas são diferentes Se você tá achando alguém 100% igual você Eu diria que você é mais narcisista do que realmente gosta da pessoa Mas cara, todo mundo vai pensar diferente em diversos assuntos Se você espera que a pessoa vai concordar com você em tudo Esquece É impossível Então é mais a se aprender a conviver com as diferenças do que realmente fugir aí Não vou dizer que você precisa brigar Mas quando vai chegar um momento que você vai precisar conversar com a pessoa sobre alguma coisa Principalmente quando você vai criar um filho Vamos alinhar aqui Como é que a gente vai criar essa criança Uma coisa besta Tá, tem que brigar com os orcs Não vai morrer ninguém Então tchau É, brigar todo dia realmente não dá Urika, a vampira Ao entrar no castelo Nash-Hafen Você descobre que ele abriga a vampira Urika Magdova-Stragob E a mentora dela, a Condesa Gabriela Apesar das duas serem incrivelmente fortes A falta de alto controle de Urika Fez com que as duas acabassem aquadas diante de um adversário muito mais forte Deixe-me lutar Esbravejava a Urika Com dentes à mostra e espadas em punho Já superei em duelo guerreiros mais fortes Não me subestime Antes de prosseguir Gabriela intervém às pressas Para propor uma alternativa Deixá-las ir Pois Urika foi transformada contra a própria vontade Por um senhor dos vampiros A Condesa explica que prometeu treinar a jovem vampira Para ela não causar mal a ninguém A história parece genuína Mas podemos confiar em criaturas da noite como elas? A irmandade que fez tanta intriga em política? Não, só temos uma coisa a fazer Cara Eu realmente não entendo Eles terem colocado A opção de você recrutar Beleza, isso aí é normal E a opção de executar E você ganhar esse bônus só por 15 turnos Porque você fazer todo esse rolê Para você executar Por esse bônus Não vale a pena, cara Sério Se fosse um bônus fixo Talvez mais nerfado que isso Que é muito alto Até compensaria executar Mas não compensa Então eu prefiro recrutar Em tempos sombrios Se quisermos proteger nossa terra natal Não podemos recusar aliados Urika Magdova Agora eu sei falar o nome dela Armada de ser destruída Avante rumo à glória Urika e Gabriela Obviamente não são aliados Dos poderes destruidores Mas não podemos permitir Que haja como bem entendem Urika não retornará Ao castelo Na Xirafen Pois continuará O treinamento Em nosso serviço Embora muitos estejam insatisfeitos Com a decisão Ela talvez encontre redenção Por meio das lutas Contra os nossos inimigos Ou paz Numa morte nobre Urika Magdova Foi derrubada e recrutada Contra os inimigos O visual dela é legal Bem legal O visual dela Foda É isso que eu falo Que Slave tinha que ter gente Com armas diferentes Pô, ela tá aqui usando mais Uma... Como é o nome? Não é uma rapira Não é rapira Eu esqueci como é uma espada Eu acho que é uma rapira Sei lá, enfim Uma daguinha E um arco e flecha Nas costas Foda Florete Isso, eu falei Exatamente Ela começa com a daga prateada Nenhuma armadura ou proteção É capaz de afastar a lâmina Arguenta de Urika As propriedades mágicas Garantem que o alvo será atingido A habilidade que aplica Ataques mágicos Dando da arma 25% E perfurante mais 25% E o cristal sangrento As almas vitimadas Por essa daga mortífera Ficam aprisionadas Na lâmina de Onix E lá permanecem Subjugadas Pelos desígnios mágicos Do portador A habilidade passiva É cristal sangrento Cada abate que ela fizer Ela vai aumentar O domínio de feitiços Em até 20% Tá, então ela tem que ir Com o exército Que tem magia Com certeza Mas ela não vai com a dezarina Deixe-me lutar Vai apesar de escutar aqui em cima Que eu vou montar Aparece-me Isso é meu É, mas a outra única Fica com a Silvânia É do mod E a Silvânia quase já vai deixar de existir Eu rejeito Quem quer poder Por muito pouco não alcanço ali Marcha Para o Kislev Traga-me para minha tenta Deixa eu nunca ver Essa aqui é Do mod Urika Magdovar Stkagov Essa aqui Eu não sei como é Que é o visual inteiro dela Mas, para quem não tinha nada Na época Tá ótimo esse visual aí Tô chegando aí Só um minuto Agora eu faço esse marco aqui Que é o Urzebia Urzebia, o dente de urso É um vale dotado de muitas pedras Muitas pedras É dito que É o palácio Da onde É o lugar Onde Urso Deu uma mordida no mundo Deixando um de seus dentes para trás E é Profundamente sagrado Para todos os Kislevitas Esse vale também Ao coração Do espírito de Kislevi Um lugar primal De poder elemental É dito que Se for corrompido Pelas forças do caos Kislevi será condenada Para sempre Aqui é uma missão Que é a defesa de Urzebia Reserva de poderes Vinte de magia Mais 10% Para aumentando Para todos os exércitos Corrupção em províncias adjacentes Menos 3 E corrupção menos 5 Na província local Ok Vamos fazer o dente de urso Aí Aqui eu faço isso daqui Para liberar Mais seguidores Descer Pizzarina Pizzarina Inclusive eu vou mandar esses caras aqui Vai aparecer um desses caras aqui também Você perdeu minha glória! É o que cemente, meu pau. Tem hora que o oficial é melhor, tem hora que o do mod melhor, por exemplo, um que eu acita bastante... O Goroq... eu acho muito mais legal o Goroq do mod que o Goroq oficial. Eu acho muito estranho o Goroq oficial. Mas Pelo menos agora ele tem oficial. O Goroq do mod foi na época eu gravei a campanha dele. A Igreja da Ortodoxia Você O arco no mod que ele virou mulher Tinha um cara que tinha transformado todo senhor homem e mulher Na oficina Dois turnos para a viagem Ali acertou o cachorro Pô, vou achar muito bom se eu gostar de pegar Norsk inteira pra mim e eu só confederar tudo depois pra mim. Esse é a nossa responsabilidade que vanquise o mal. Tu vanquish evil Ixi, eu não sei como ótico é esse aí não Aumentaram o chifre do Arkham, aí eu vacilo Ah não, você não vai por aí Porra Agora vou ter que caçar um volar de lá em cima Mano, mais uma vez, os caras atacaram a cidade de zampias e não pegou o Marimburgo Eu vou ficar louco com essa Bretonha, é muita burrice Eu vou ter o Marimburgo Ah, e a do Total War não vai dominar o mundo, você tem certeza Agora eu solto o chat EPT aqui pra jogar o bagulho Podendo pesquisar coisa no YouTube O que ele tem que fazer pra jogar bem Inclusive eu achei engraçado Eu postei um vídeo, um shorts ontem Pra zoar quem fala de meta em jogos Que aí eu coloquei aquele meme do doutor O senhor destino do Injustice Que ele faz os sinais com a mão lá Aí eu coloquei assim O que eu penso quando a pessoa fala de meta pra mim Aí eu coloquei ele fazendo Foda-se seu meta E aí tem um cara que foi falar lá Na verdade, meta é quando você não quer trollar o jogo Caralho, velho, sério Todo mundo que não sabe qual é o meta, então, tá trollando de propósito Nossa, cara Essa é a arena Eles invocam a morte Poucas baixas E meu leopardo, óbvio que ele vai morrer Peraí que já luta Aqui A gente vai ter que fazer um acampar Pra passar aqui Acadêmica Não, pra hora eu não coloco isso aí não Não, coloca gaviões Nunca luta Pra você ver, né Não sei se é do meu canal, porque shorts é aquilo que eu falei, né Tem hora que o shorts explode de views E esse aí ele deu 5 mil views de ontem pra hoje Que é coisa pra caralho Meu vídeo, por exemplo, que eu posto de Warhammer De campanha que tá rolando Não pega nem 100, independente De um dia pro outro até 2, 3 dias E aí talvez a pessoa tenha vindo de fora, né Mas é assim Eu tenho que ser o único aluno Mas é assim Tá faltando só um turno pro Dimitri pegar a cavalaria dele aí Tá precisando de mais um lanceiro desse aqui, hein, Dimitri Mother Kislev surely needs us Mother Kislev surely needs us Mas se bem que esse cara aqui é praticamente um antigrand normal, né Não muda muita coisa de status Ele só tem mais ataque cor pra cor mais investida Fora o bônus de ter flecha Então eu vou deixar só esse daqui, velho Tá, vamos lá que eu vou ter que lutar aqui Senão o nosso bichinho vai de como se bebe Vamos ver a Urika de mod agora Que eu não consegui ver antes Realmente Vamos atacar daqui mesmo Tem um amigo meu que jogava comigo o DOT Ficava cagando a regra de meta Sendo que ele não jogava porra nenhuma É sempre assim, velho É igual quando eu pego pra jogar em live aqui Que vocês veem os caras tentando dar aula O cara assim, é não, faz assim, não, faz assim Não, maluco, fica quieto, joga Você tá ganhando pra jogar essa porra? Não, então fica quieto Ah, raiva, mano Todo mundo quer ser pro player, velho Só joga o bagulho e se diverte, velho Se eu seguisse meta, eu não teria feito aquela partida que ele se divertiu pra caralho aqui de Sniper Support Fiquei caçando macaco, engraçado pra caralho, velho Ó, vamos ver a Urika de bode aqui, ela tá aqui Eu não tinha visto o visual dela ainda Olha, tirando o topete, porque a outra usa uma touca, né? Não dá pra você ver o cabelo dela direito Mas tirando o topete, cara, não tá tão diferente Ela também não é um florente, né? Ela usa uma espada e uma adaga e o arco dela é baseado no arco da guarda de gelo Que é o que o cara tinha pra trabalhar Mas a roupa, no geral, não tá tão diferente, não, velho Maiden de peças Defendentes de Kislev Sardai Defendentes de Kislev Pegue sua posição Onde nunca se liga Para o povo Para o povo Para o povo Não se liga Você está morto! Na marcha! A CIDADE DE FOTO! A CIDADE! A CIDADE DE FOTO! Ela está me enchendo o saco! Olhe para o seu bisbeiro! Não frouxe! Vá! 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 Vá com a Orna! Vá! Vá! É igual o Warhammer, cara. Mano, quando eu pego pra ver o canal de Warhammer, que eu vejo o cara jogando... Assim, todo mundo joga o jeito que quiser, tá gente? Mas, cara... Sério. Tem cara que joga com o CQQ para fazer o exército ser mais efetivo. Aí o cara me põe 19 arqueiros. Eu fico assim, mano... É sério? Ou a batalha que eu vejo tem o cara com um Spellcaster, na época que a Yaa era mais bugada. O Spellcaster voando enquanto a Yaa se aglomerava toda junta, soltando magia sem parar. Pum, pum. E todo o exército escondido dele lá atrás. Cara, é sério? Solta o Cristo! Vá! 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 Eu vou com honra! Sargar! Objeita a Orphalaxia! Pronto para o Flávio! Pronto para o Flávio! Aisgar! Eu sou a guarda da guarda! Ele tem que ser a guarda da guarda! Somato! O Enfantoor faz a guarda! Pegue um ponto! Carina Catarin! Eu sou a guarda! Eu sou a guarda! Eu sou a guarda! A guarda vai proteger a guarda! Confia! Das guardas decretam! É a guarda! Está tudo! O Kittler está indo! Fique a atenção! A hora de você ficar aqui, tem uns anti-grandes que vai ser necessário. Eu preciso do olho da cryptic que estou chegando perto. O Kittler! Era hora de testar minha magia nova. Santuário de cristal... Deu um clique errado. Santuário de cristal, guarda crém. 5 segundos, vamo lá. Isso é tudo que eles têm? Ok... O efeito também é o que eu estava esperando mesmo. Praticamente a skill do Winter Wyvern do Dota aí. Muito bom! Esse cara até desistiu de dar investida. Não ia dar dano. E eu vou completar este poder. Nao do Dota! A Cispa envia-nos volta! Estou procurando oportunidades! Sabe, ela está conseguindo! Continuando a posição de Na marcha! Pera, pera, pera... Tá vindo o Vorda Crypto aqui. Marcha! Marcha para o Kislev! Pegue a posição! Guarda Ice Guard! Levantando a bola! Pera, pera, pera... Ah, eu tenho uma glória! As pessoas... Pera, pera... Um lugar diferente! É uma glória! O Pera, pera! A Caterina! Vamos tentar destruir o Pera, A Caterina! A Caterina! Achei muito foda eu fazer isso naquele level. Os rapazes estão aí. Apareceu um amiguinho aqui querendo conversar. Os rapazes estão aí. Eles morreram! Eles morreram! Eles morreram! Nós não temos... Eu realmente não tinha visto. Deixa eu testar aqui que está aí vendo gente. Os rapazes estão aí! Carina Catherine! O frio acima! 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 Ah não, ele foi maluco! Ele foi maluco! Achei foda! Gostei! Gostei! Sons de Gisler! Carina Catherine! O frio acima! O frio acima! O frio acima! O frio acima! Acha-se o frio acima! Ela foi maluco! O frio acima! Ela foi maluco! A cristã Catherine! O frio acima! Ela foi maluco! E isso é roubado, 60% de resistência de dano para todo mundo. Olha, você está maluco, essa é a melhor magia. Simplesmente você fica lá tancando o mundo. Não acontece nada com você. Muito bem que você não pode se mexer, mas isso é o menor de problema. Aí você comba com isso aqui ainda, que aumenta o ataque corpo a corpo da galera. E aí 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 com a lojalidade absoluta. Eu não quero descer mais a devuação, acho que vai dar ruim. Daria para fazer mais um negócio para ganhar seguidor. Aí está indo, estamos ganhando quatro por turno. Eles estão ganhando três por turno. O que é legal, minha província? Tem que esperar vir o que vai reduzir para metade o custo. Aí compensa fazer. Tanto incêndio. Vem comigo. Acho que vou descer o Dmitry para bater nele. Já que Norska está meio que pacificado por hora. Então, Bannerlord é aquilo. Jogo maravilhoso, muito divertido, mas... Eu sempre chego no late game e falo, tá bom, agora está chato. No late game é sempre a mesma coisa. Junta 300 facções pequenas. Monta um exército com dois mil a mais que o inimigo. E pronto. Para mim, essas são as duas coisas primárias que eles têm que arrumar. Late game e o cerco funcionar direitinho. E também, de preferência, no early game, alguma forma de você poder atacar reinos pequenos. Porque eu acho absurdo no Bannerlord você ter que declarar guerra no cara que já... Porque só tem os reinos enormes. Todos os reinos pequenos são vassalos dos reinos maiores. E se você atacar o pequeno, você automaticamente vai estar em guerra com uma nação inteira. E aí é quase impossível de você começar o seu reino. Ata com o Grimm, ata com o Grimm, ata com o Grimm. Isso, volta pra cá. Isso, garoto. É, mas rebelião também é muito difícil de acontecer. Você tem que dar sorte de acontecer uma perto de você e que você tenha força pra lutar com ela depois. Acho mais uma pedra do rebanho do Khazrak, velho. E o Zeus da Floresta vai ajudar a bater nos homens feras, né? Não, vai bater nos humanos. e indo por isso. Finalmente o pessoal está indo para cima Então, isso seria uma forma Financiar a rebelião, você poder fazer Igual aquele mod que eu já mostrei aqui em live algumas vezes E você poder ter Influência nas ruas da cidade Com a bandidagem Se o seu foco for esse No personagem Cara, aquele mod da bandidagem é sensacional É tipo nível DLC de conteúdo Se o Bannerlord fosse fazer DLC Também tem uns probleminhas aqui e ali Tipo financiar o campamento de bandido Também você poderia fazer O Bannerlord Para eles atacarem os reinos próximos Ganhei um estegodonto selvagem na minha caravana E a bandeira Do chapate O chapate Pensava que O chapate O chapate O chapate é o pensamento para representar a força providenciada pela selva E é carregado no campo de batalha Vou te dar mais 20% E eu vou te dar dano perfurante mais 20% Para a unidade designada Cara Dá para mim essa cidade aí Vou passar para o Império Depois A Carol da Tormenta morreu Fabricante de lente A fabricação de lentes com qualidade suficiente para uso em lunetas e telescópios de ponta Requer maquinário sofisticado Olhos aguçados E perícia elevada Desgaste menos 4% De baixo Qualquer tipo de desgaste Linha de visão de campanha Mais 15% Para todos os personagens Então deixa eu tirar isso daqui Próximo turno eu passo para o Império Vou deixar fazendo a tecnologia aqui também Com isso Nós estamos contra o caos Deixa eu salvar aqui agora